Gente, hoje eu tenho uma fofoca egípcia pra contar pra vocês que vai servir pra muita gente como exemplo pra tomar cuidado com esses relacionamentos malucos que a gente tem ao decorrer da vida. Esse babado todo aconteceu por esses dias com uma cantora super famosa aqui no Egito, uma cantora romântica, super aclamada pelo público e pela mídia e pelas críticas. O povo ama essa moça. Ela é uma cantora que às vezes ela é polêmica por fazer comentário de outros artistas. Às vezes ela é meio, sabe, não tem filtro. Ela tem um sincericídio meio maluco. Porém, as músicas dela são lindíssimas. Ela é dona de uma voz maravilhosa. E aí, meu amor, o que interessa pra você que ela entrou num babado daqueles bem do estilo Sobrevivendo na Turquia, sabe? Do canal da Dani Boggioni. Gente, essa moça, ela chama Shirin Abdullaheb. Eu vou botar aqui o Instagram dela, caso vocês queiram escutar a voz dela. Ver mais coisas sobre ela, vocês podem pesquisar no YouTube, no Google, pra vocês entenderem a importância dessa diva, né, na música pop egípcia. Ela era casada antigamente, lá com um doutor, um cara super rico, maravilhoso. Teve duas filhas lindas com esse cara. Tiveram um casamento feliz por alguns anos, até que o amor acabou. Ela se separou dele. E aí, meu amor, ela se apaixonou por um cantor. Um dito cujo chamado Rossam Habib. Esse cara, ele era um cantor pop que lá no início dos anos 2000, ali pro 2004, 2005, ele fazia até um sucesso. Ele teve dois ou três hits e caiu no amor ali no coração dos jovens. Porém, não propagou a carreira dele porque ele não conseguiu emplacar mais nada. Até, meu amor, que ele casou com essa garota aí, com essa mulher, né, a Shirin. E aí, o que aconteceu? Ela, apaixonada, com todas as letras por ele, ela foi lá, colocou ele pra ser empresário dela. Olha o primeiro erro, né, botar os bofos pra cuidar dos negócios. Mas, enfim, empresaria ela e tal. O nível social, a gente, é bom falar aqui o nível social pra vocês entenderem o que vai acontecer depois, tá? O nível social deles, o status social é ela, muito rica, e ele, um rico falido. Porque ele é de família boa, assim, super entre aspas, ele era de uma família ali tradicional egípcia, com estudo, com faculdade, falando vários idiomas e blá, 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 até que ele foi entrar na música e aí fez aqueles, alguns hits da vida dele. Porém, ela é aquela cantora, sei lá, se dá pra gente comparar, mas só em nível de fama, é amor de público, Ivete Sangalo, sabe aquela cantora que o público inteiro ama, a mídia ama, todo mundo ama, ninguém tem o que falar mal da pessoa? Pois é. Mesmo ela tendo alguns momentos ali de fazer alguns comentários sobre seus colegas de trabalho, meio que ácidos. E aí, meu amor, o que aconteceu? Esse casamento que tava durando mais ou menos uns quatro anos, cheio de idas e vindas, né? Um dia ela vai pra internet e fala, ah, estamos nos separando. Aí ela vai, comenta lá, vai em todo que é programa de televisão e conta todos os babados que aconteceu dentro da casa dela. Ah, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Vocês se atentem a todos os detalhes. Tudo aquilo que acontece, sabe, naqueles casais que não dá muito certo, que tem aquelas coisas de, sabe, de vai daqui, vai pra lá e cleft, que cleft. Porque as diretrizes aqui da plataforma mudaram. Então, se eu falar alguma coisa, eu tomo alguns risquitos. Então, você, meu amor, entenda o que eu tô querendo dizer. Mas, começou aquelas lutas de boxe ali entre o casal. E aí, ela foi e divulgou nas redes sociais, divulgou nos programas de televisão. Aí, ele foi se defender e falar, não, não foi isso que aconteceu. Nós tivemos uma briga, como qualquer casal, discussões de casal normal. Mas, a gente se ama muito, a gente se adora, blá, blá, blá. E aí, nesse meio termo, ele foi e fez as pazes com ela. E aí, ela foi de novo pros veículos de televisão, foi pras redes sociais e falou, não, eu me excedi. Ele é maravilhoso, a gente se ama muito, a gente se adora. Até que vaza um áudio de uma conversa de telefone entre ela e o sogro. Aí, o sogro vira pra ela e fala assim, então, o meu filho, Hassan Habib, falou pra mim que você tá querendo ter um filho agora. E ela disse, é, Ankel, Ankel é tio, tá, porque aqui a gente usa, tipo assim, eu chamo meu sogro de Ankel. E chamo a minha sogra de Tante. Tante é tia, eu não sei em que idioma que é, tá, mas a gente chama de Ankel o homem e de Tante a tia. Aí, meu amor, ela vai e fala lá no telefone, então, Ankel, sim, estou super feliz, estou tentando engravidar. Sendo que ela tem 40 anos ou 42 anos, alguma coisa assim, nada demais, ela não tá velha pra ter filho, o útero dela ainda funciona, porque ela fez teste, fez exame, e o bofe é mais jovem do que ela. Então, isso aparece ali na ligação telefônica. O pai dele fala pra ela, fala, mas ele é muito mais novo do que você. Gente, agora, olha só, você fala assim, muito mais novo, você já pensa assim, o bofe deve ser mais novo do que ela 20 anos, né, 10 anos. Não, ele é mais novo do que ela um ano e poucos meses, ou seja, nem dois anos. É um ano e alguma coisinha quebrada. E aí, o que aconteceu? Eles falando ali, falando, não, você não pode ter filho, até que o cara vira pra ela e fala assim, a diferença social e cultural entre vocês dois é muito grande. Como que vocês vão criar uma criança dentro desse abismo cultural? E aí, ela chocada, começa a chorar, fala, mas eu amo muito o seu filho, a gente tá junto há muitos anos, já há quatro anos, eu gostaria muito de ter um filho desse, blá, 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 tudo. Aí, vaza um outro áudio entre a conversa, que entre quem? Entre ela e a sogra. E aí, meu amor, a sogra, é sogra, né, é sogra. Ela já vira e fala assim, escuta aqui, Habepti, Habepti é meu amor. Você tá pensando o quê? Você vem da comunidade, você é uma garota de comunidade. Assim, pra falar daquele português horrível que as pessoas usavam, ela usou assim, traduzindo você, né, é uma fá. Você é da comunidade, meu filho é da alta sociedade. Meu filho estudou nas melhores escolas, meu filho fala vários idiomas, meu filho foi todo educado com uma educação inglesa barra francesa. Quem você pensa que você é? Aí, ela vira e fala assim, então, eu sou uma pessoa que eu amo ele, que eu já dei várias coisas pra ele, eu alavanquei a carreira dele. Gente, essa mulher, essa xerinha, ela teve a cachorra de idade presente. No último aniversário dele, simplesmente, um carro Mercedes último modelo. Entre viagens internacionais carésimas. E aí, meu amor, o que aconteceu? Este bofe simplesmente viajava com ela e brigava com ela. E enchia o saco dela. E fazia aquelas coisas que só a Dona Penha pode resolver? Pois é. E aí, essa moça, ainda por cima, continuou tentando e ficando com este bofe, até que chegamos ao momento atual, que foi quando ela teve um surto. A Xerinha teve um surto ali, psicótico, tadinha. E aí, ela vai pras redes sociais e raspa a cabeça. E chorando, completamente descontrolada. Ela chorando, falando que tá com problema. E aí, sem botar o rosto dela nas redes, né? Só a voz dela ali nas redes sociais falando, gente, estou passando por isso, estou sofrendo muito, blá, blá, blá. Aí, ela vai fazer um show. Ela aparece, simplesmente, dentro do teatro municipal do Egito, lá no Opera House, com a cabeça raspada. Falando, né? Gente, olha aqui, vocês gostaram do meu new look, do meu novo visual? Com a cabeça raspada na máquina 1. Ela não passou a máquina 0. Claro que as pessoas ficaram chocadas, porque assim, gente, tem uma diferença quando você é ocidental, mora na Europa, sei lá, no Brasil, nos Estados Unidos. E aí, você raspa a cabeça. Pode ser moda, pode ser qualquer coisa. Agora, aqui no Egito, se você não está doente e raspa a cabeça, isso não confere com os padrões, né? Porque aqui, as mulheres, como eu já falei até em vários vídeos aqui do canal, a mulherada gosta muito de cuidar do cabelo, cuidar da aparência. E elas têm, assim, uma fissura, uma coisa com cabelo, sobrancelha e cílios. Então, elas amam. Quem não tem cabelo, assim, cabelo que é fraquinho, cai muito, elas tacam uma peruca, mas elas gostam de ter cabelo. E aí, essa moça aparece, simplesmente, careca. E aí, falando, ai, olha aqui, ó, eu fiz isso pra acordar da vida que eu tava. Mas vamos ver, né? Quem sabe, eu passei máquina 1 dessa vez, quem sabe, no próximo casamento, ela já tá contando com o próximo casamento, veja bem, eu passo a máquina zero. As pessoas, assistindo o show, riram, deram palminhas, tudo. E ela fez várias brincadeiras durante o show em relação ao corte de cabelo dela. Fez várias referências a um casamento abusivo e tudo, essas coisas. E as pessoas, assim, dando risada, porque ela é muito engraçada. Foi, os comentários que ela fez foram muito engraçados. Porém, as pessoas tiveram, tipo, um clique ali de alerta. Que ela não deveria tá bem. Claro que ela não deveria tá bem, porque não é, gente. Ninguém raspa a cabeça, assim, do nada. E o cabelo, meu amor, como vocês estão vendo aí nas imagens, um cabelo lindíssimo. Assim, super aqueles cabelos que a gente almeja, né? Aqueles cabelos cheios, com bastante cabelo, sem falha. Quando, aqui no Egito, por exemplo, as pessoas que usam peruca são pessoas que têm falha no cabelo, que têm algum tipo de pissorias e o cabelo cai. Cabelo bem ralinho, né? Que aparece a carequinha da cabeça. Então, geralmente, essas mulheres, elas não raspam a cabeça. Ou se raspam, elas usam uma peruca. E ela não fez isso. Ela simplesmente, aquele cabelo que na última aparição dela tava super tratado, comprido, cheio, ela me aparece com aquele cabelo todo cortado, na máquina 1. E aí, começou todo mundo falando que, ah, foi ele que a primeira versão da mídia é que o Rossam Habib, né? O marido dela, junto com a mãe dele, seguraram ela e rasparam a cabeça dela. E começou a propagar essa informação, essa fake news, até que ela foi pra televisão, ligou pra um programa de televisão, e aqui ela chocou todo mundo quando ela falou não. Ela foi no maior programa de televisão aqui do Egito, por telefone, ela não foi presencialmente, mas ela falou, ela falou assim, eu cortei meu cabelo pra ver se eu acordo um pouco do que eu estou e pra ver se eu tenho a minha autoestima de volta, porque as coisas que eu estava aceitando do Rossam, do Rossam Habib, lá do marido dela, né? Eram absurdas. Então, eu fui muito humilhada, eu sofri muito, então eu quero acordar, eu quero ver a vida diferente, eu quero ser mais forte como mulher. Aí o cara vira e pergunta pra ela, e se ele quiser voltar com você? Ela fala, ah, eu volto, eu volto. Aí, claro, o cara fica, como assim? O cara fez você ficar incrivelmente maluca a ponto de você cortar seu cabelo na máquina 1. E você ainda pretende voltar pra ele caso ele queira? Ela falou assim, sim, se ele quiser conversar, a gente se acertar, eu super quero conversar com ele, eu quero voltar porque eu amo, eu amo ele, eu sou apaixonada, eu sou louca por ele. Então, o amor não tem barreiras, ela fala isso. E aí, gente, foi uma discussão, todos os youtubers falando, os canais de televisão, a mulherada, uma feminista egípcia que tem um canal de televisão, também um programa na televisão, foi lá e falando, você não deve se entregar para o homem desse jeito, que você não deve dar tudo pro cara, sabe? Apostar todas as suas fichas num relacionamento, porque as coisas tendem a dar uma hora ou outra. E isso, quando acontece, geralmente a corda arrebenta pro lado mais fraco, que é o lado mais apaixonado. Sim, meu amor, o que aconteceu? Ela está sofrendo, ela está chorando, ela está apaixonada, né? Sofrendo por amor, e ele também se pronunciou, falando que ele não está entendendo o que está acontecendo, que as brigas que eles têm são brigas normais, mas que ela ama ele muito, além do normal. E qualquer discussão, qualquer coisa, isso atinge ela muito profundamente. Mesmo sendo uma coisa simples, isso, as palavras dele, que coisas corriqueiras de qualquer casal, pra ela, são muito grandes. que ela quer ter uma vida bamba, uma vida cor-de-rosa o tempo inteiro. E ele falou que é impossível. Ele também falou que esse negócio de não ter filho com ela, porque abismo cultural entre eles dois é muito grande, ele falou que isso é a opinião da mãe dele, e que sim, ele respeita a opinião da mãe dele, mas que eles podem pensar mais pro futuro ter um filho, sim. Mas que ele não gostaria de fazer nada que fosse contra a vontade da mãe dele. porque ele é filho único, e ele nunca quer deixar a mãe dele decepcionada com nada. E aí, gente, a gente entra exatamente naquilo que a gente sempre fala aqui no canal, a Dani Bozioni, lá no Sobrevivendo na Turquia, sempre fala, gente, a mãe, a família, pro bof árabe, pra família árabe, pra mulher árabe, pro homem árabe, é muito importante. A opinião da mãe deles é uma coisa, assim, que é 90% da resposta. Então, assim, se você estiver se relacionando com uma mulher árabe, ou um homem árabe, independente se é egípcio, libanês, palestino, não importa, sempre a opinião da mãe deles vai falar mais alto. E o problema de tudo aqui nessa situação é que o que está pegando é que esse cara, ele é sustentado por ela, todo mundo sabe disso, pela Shirin, né, ela sustenta o marido, ela deu trabalho, ela faz tudo pra ele, e mesmo assim, a família, né, o pai e a mãe dele não querem que ele tenha um filho com ela. Por quê? Aqui é a opinião minha. Eu estou dando a minha opinião, eu e algumas pessoas também que foram pra internet dá a mesma opinião, e eu concordo. Aqui no caso, como eles são uma família lá, burguesia, né, uma burguesia falida, eles estão pegando tudo o que eles podem dela. Quando esse cara tiver feito seu pé de medo daqui uns dois, três anos, ele vai procurar uma novinha pra casar, uma menina que seja cinco anos, uns dez anos mais nova do que ele, e é com ela que ele vai casar. Uma garota que seja ali do mesmo nível social deles, porque pelo que eu vi, a família deles é meio doente, né, desse cara. E esse cara, desde que eu vi ele a primeira vez, ele tem cara, sabe, daqueles caras coxinhas, sabe, que tem a jeitinha de falar, tudo certinho, dá pra ver que ele é um cara que foi criado assim, bem cucu-cucu, sabe, assim, bem cheio de frescurite, aqueles caras que pegam a xícara, que comem de talher todo dia, sabe, que tem o guardanapinho que enxuga o cantinho da boca ou quando toma uma água, é esse tipo de cara que ele é, pelo menos assim, é a imagem que ele vende. Ela por amar ele, ela mesmo estando sofrendo, tudo isso que ela está sofrendo, chegando a ponto de raspar a própria cabeça na loucura, ali no surto do desespero, do sofrimento, do amor, mesmo assim, ela quer voltar pra ele. Aí fica aqui a minha pergunta, você voltaria? Tchau, Obrigada.